É, Tanacão, sabia que no final dos anos 90, essa bolha aqui, a bolha da internet, estava prestes a estourar? No boom da bolha da internet, tudo ia para um lugar só. Tudo que envolvia a internet recebia muito e muito dinheiro. Só que, Tanacão, essa bolha aqui simplesmente estourou e evaporou com ela milhares de empresas e milhões de dólares também. Só que, Tanacão, no final de semana eu li uma carta da gestora Margo, que está bastante hypada no mercado financeiro Faria Liner, onde eles traçavam um paralelo dessa bolha da internet com essa bolha que possivelmente está se formando, que é a bolha da inteligência artificial. Como a gente sabe, essa bolha aqui já estourou. Mas será que essa bolha da inteligência artificial, 20 anos depois, vai estourar também, Tanacão? Se você me perguntasse o que eu achava dessa bolha da inteligência artificial, até uma semana atrás, eu poderia te dizer que eu acho que isso vai acontecer ainda, mas que estava muito distante. Só que aconteceu um fato que mudou toda a minha expectativa em relação a essa bolha da inteligência artificial. Foi o mesmo motivo que minou a bolha da internet. Em 1990, a tecnologia estava em pleno vapor. A gente não via uma revolução tão grande assim desde a Revolução Industrial. E, obviamente, que surgiam empresas, dotcom, em tudo que é lugar. Elas pipocavam, saiam dos bueiros. E, consequentemente, o dinheiro de todo o universo acabavam parando empresas desse tipo. Empresas prometiam explodir como algumas já tinham explodido e deixar todo mundo muito boizão. O estopim da bolha da internet foi causado por uma empresa que não necessariamente era da internet, mas fornecia todas as infraestruturas para que a internet existisse. Era como se fosse a estrada que a internet precisava passar para existir. ... ... Essa bolha aqui estourou nos anos 2000, quando o CEO da Cisco, em uma conferência, acabou falando que é bem provável que o seu crescimento, a empresa ia desacelerar o seu crescimento. Isso foi mais do que o suficiente para todo mundo começar a ficar desesperado, vender as suas ações. E aí, vocês estão ligados como essa história terminou. ... ... Dinheiro que antes ia para a internet acabou evaporando. E junto com eles, milhões e milhões de dólares de vários investidores. Não só os caras que investiram, de fato, nessas empresas, mas também no mercado de ações. Quem era acionista também perdeu muito, muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia de quanto foi lindo e grave ao mesmo tempo, as cotações das ações da Cisco ainda não voltaram ao mesmo patamar de 2000. Em dois anos, as ações da Cisco caíram mais de 90% e essa revolução digital e de esperança para os investidores acabaram virando um verdadeiro pesadelo. O mais bizarro disso tudo, Tanaka, é porque a gente está, de fato, prestes a talvez ver esse mesmo movimento acontecer com essa bolha da inteligência artificial. E o que aconteceu essa semana, você precisa saber para ficar com a olho aberto. Traçando esse paralelo entre a bolha da internet com a inteligência artificial, tem uma empresa que tem basicamente as mesmas características de uma empresa que dominava toda a infraestrutura da internet e agora a gente tem uma empresa que domina toda a infraestrutura e os dados básicos para você poder começar essa revolução da inteligência artificial. E eu estou falando dessa empresa aqui, a SML. Traçando um paralelo novamente com a Cisco, provavelmente você nunca ouviu falar da Cisco porque ela está por trás de tudo até hoje em dia. Eu falei que ela é essencial porque, de fato, ela é vital para essa indústria de inteligência artificial. Essa holandesa, que é totalmente desconhecida, fabrica todas as máquinas que são necessárias para fazer os chips utilizados pela inteligência artificial. E o que aconteceu com a SML foi que algum estagiário soltou o resultado antes da data prevista e se o resultado viesse lindo, maravilhoso, isso não teria problema algum. Porém, o resultado não foi nada do que o mercado esperava e as ações tiveram a sua pior queda desde 1998. Tudo porque os pedidos caíram basicamente pela metade do terceiro trimestre. Eram esperados 5,38 bilhões de euros, enquanto os pedidos somaram somente 2,6 bilhões de euros. E teve mais. As projeções para o ano que vem também foram cortadas pela metade. O CEO da SML disse o seguinte, abre aspas, Agora parece que a recuperação será mais gradual do que se esperava anteriormente. Isso deve continuar em 2025, o que está levando à cautela dos clientes. A SML também acaba sofrendo por conta de uma guerra invisível que acontece entre China e os Estados Unidos, quando o assunto é chip. A gente sabe que essa guerra de chips, que já esteve muito mais caliente, agora está bem morna, mas ela ainda não acabou. A receita da SML, por exemplo, que vinha 29% da China, agora é bem provável que caia para 20%. Isso tudo por conta das restrições que os Estados Unidos fazem com a empresa, para que ela não venda nada para a China. Bolhas normalmente dão sinais. Se liga só aqui, as bolhas. Primeiro, a posição dominante. Se escutinha? Tinha. A SML tem? Tem. Agora a gente está tendo euforia com os investimentos em inteligência artificial. Sim. A SML também. Agora tem supervalorizações das ações? Tem muito, Danacão. Então, basicamente, cumprem todos os resquisitos, só que a SML é um pouquinho diferente da Cisco. Cisco é um pouquinho diferente da ACML, porque a Cisco dependia exclusivamente da internet, enquanto a SML não depende só de inteligência artificial. pode ser que a ação derreta, obviamente, pode ser, mas ela não depende exclusivamente, porque ela vende essas máquinas para que as empresas façam os chips, Danacão. E o iPhone vai chip, computador vai chip, carros vão chip para um caraca, data centers, um montão. Então, pode ser também que diminua também essa demanda, só que não vai ser necessariamente essa explosão como aconteceu com a Cisco. Isso tudo que eu estou contando para vocês é pura futurologia. O que a gente sabe hoje é que a SML caiu um bocadão. Então, obviamente, tem que esperar os outros resultados para a gente ter mais um cheiro, mas, aparentemente, TSMC e NVIDIA estão bombando os seus resultados. Então, esse pode ter, sim, sido um falso sinal. Mas é sempre muito importante você olhar também o que os grandes investidores têm feito. Aqui no Brasil nem se fala, né? Todos os gestores estão desistindo da Bolsa de Valores brasileira, deixando para trás o Berger, o gestor do Itaú. Só que lá fora está acontecendo um fenômeno muito parecido. O Warren Buffett, por exemplo, tem mais Tesouro Direto que o Tesouro Americano e os gestores do filme The Big Short estão comprando ouro. E eu fiz um vídeo aqui mostrando exatamente em qual ETF esses caras estão investindo. E falando em ETF e essa situação do mundo que está caótica, eu fiz aqui um vídeo onde eu mostro seis ETFs que dá para você investir apostando em defesa, defesa militar e cibersegurança, por exemplo.